Bom galera, vocês que curtem aí meu canal hoje a gente está com uma tarefa difícil o Zé Nune como sempre nervoso, porque é botar uma tampa na fossa colocar aquela tampa ali, você vê uma tampinha assim de concreto pensa que é maneira são quatro machos, eu, Edilson Rodrigues aqui que comanda este canal aí o Zé Nune e mais um amigo nosso que veio ajudar a gente colocou essa tampa aí, mas não é coisa fácil não agora a gente vai colocar a tampa nessa outra aqui que são duas fotos, uma atrás da outra aqui umas manilhas de um metro e meio de largura né e a gente vai colocar aquela tampa que está lá para cá e a tarefa não é brincadeira não a gente vai fazer a posição do celular bem aqui para gravar a tarefa de nós bem aqui fica bom gravar a tarefa da gente colocar essa tampa lá, eu posso colocar o celular aqui no no suporte para ele ficar quietinho aqui bom galera, como sempre eu faço o vídeo aqui mais o Zé Nune, aqui são duas fotos a gente já tem a tampa de uma agora a gente vai colocar a tampa da outra isso aqui é uma tarefa bastante a tampa é muito pesada, se o cara vacilar o cara vacilaça aqui, ela machuca a gente então a gente vai gravar aqui colocar essa tampa para vocês ver a tarefa não é fácil são quatro machos aqui, mas o serviço não é fácil não vamos começar o serviço deve ter que ficar mais forte fica no lado mais pesado né arrumado é pesado né é roubando né é roubando né vem vem aí atrás sai forte, tu sai só né leva aí tu sai só né ó, quem vem atrás tem que vir dirigindo ó, quem está aqui aqui não sabe dar o giro né quem vem empurrando é que dá o giro tá bom, só não, você que vem empurrando é que dá o giro aqui está aí tudo segurado porque tudo gira para lá rapaz, quem está aí que vem empurrando se eu fosse empurrando eu dar um giro não está aí tudo girando você não quer girar não está aí tudo girando a parte de cima é essa é isso aqui mesmo, vem empurrando aqui tem que dar o giro para cá o giro para cá o giro para cá não deve montar o que é isso rapaz, isso aqui não é moto não isso aqui é uma tampa eu não tirei a habilitação para dirigir uma tampa dessa não o giro para que é esse o giro para que é esse o giro para que é esse isso aqui é igual um quichol isso aqui desabar nas canelas descer para lá, entra ai não, peça de pau não não para que é esse pau espere aí espere aí não tem que tapoiar ela aqui não espere aí agora não tem que tapoiar agora passa dois para cá e fica dois e tu, depois veio para cá é o pai, o Jim camarrou o nosso amigo aí ai tu pega nessa parte ai tu fica aqui agora vamos descer descer devagarzinho aqui pode descer o pau é cacau quer conta, chefe quando ele deixa é tudo olha, faz o pau aqui debaixo para Bota aqui essa aqui. É que ele sai por esse lado de cá. Bota aqui. Isso, vai. Não, isso aí dá trabalho para tirar ele daí. Dá trabalho não. Então bota ele aqui, ó. E aí não, rapaz. Vem aqui. Vai. Vai lá, passa para cá. Vai lá. Desce em caralho. Desce em caralho. Vai lá. Rapaz, pode descer. Essa é mais maneiro mesmo. É mais maneiro. Aí, ó. Olha a riqueza aí. Puxa para cá, puxa para cá. Puxa para cá, puxa para cá. Pera aí, pera aí, pera aí. E agora? Pera aí, rapaz. Puxa o porra de baixo, cara. Parece que é maluco. Bota o palco de baixo, animal. De pau. Puxa para cá. Puxa para cá. Não tem que ficar nervoso não, Zé Bíblia. Porra que não é que está com esse pé todo dia assim? Estou com o pé da mão dele. Está pesando tudo, diz nada. Não falou que estava pesando tudo. Estava pesando tudo, diz nada. 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 Está caindo na tua mão. Está trezequilha, bicho dessa irmão. Já está segurando, rapaz. Agora assim. Agora espera aí. Tem que tirar o palquinho. Não vou tirar o palquinho. Tem que tirar daí. Tira aí, irmão. Tira aí, pôrinho, tira aí. Puxa aí. Pode puxar, pode puxar, pode puxar. Olha meu pé, meus pés, viu? Cuidado aí Pera aí Pera aí, tripancê Tem que ajudar aqui Tamo aí, cara Oh meu deus Olha aí, olha aí, viu? Cuidado, tripancê Tamo aí Devagar Agora aí Desce Agora sim Aí, ó Pronto Pera aí, tripancê Calma Tarefa difícil Aí o Zé não ia ficando nervoso Nervoso é porque eu estava com o pé todinho Se for o pé deixar aí caindo E tudo tirinho que ele tivesse pesado É medido, rapaz Não a bicha desse caindo É muito caô É muito caô Então, ó Vai lá assim, ó Zé não ia O negócio tem que suspender ali devagarzinho Para eu poder tirar esse pau daqui Pera aí, pera aí Aqui está pesado Agora aqui é perigoso É, então Calma aí, cara Calma aí Realmente calculado É Ah, moleque Empurra ela para cá, cara Quebra nada Empurra ela para cá Empurra, vai Eu puxo aqui, olha Vai Vai, cara Ora, porque que não é fácil Até o jeito que é para ser Vai Vai, cara Mais Vai, vai Vai, vai Agora vem para cá agora Vai Ora Tem medo É só tirar Até que Fecha pouca Aí, ó Pera aí, pera aí Até para tirar Sei lá Ranta aí Pera aí, Zé não Assim Calma Só para tirar de jeito aí Vai acertar teu dedo aí, cara Não Puxa, puxa, puxa Para ele puxar, rapaz Pronto Puxou Pronto Agora arrega só um pouquinho Para tirar o pau aqui Calma aí Doidinho para acertar o dedinho Calma aí Doidinho para acertar o dedinho Calma aí Calma aí Devagar, devagar, devagar Ei Que bonito que tem força Aí tem força, rapaz Cuidado Estou falando, cara O cara está falando Vai lá, você precisa estudar com o Miguel Couto Miguel Couto? Miguel Couto? Para chegar no Miguel Couto Está travado demais Miguel Couto é muito Ei Agora tem que trocar o seu porco para ali É, mas não, cara Peço ainda para você Está indo ali a lateral de fora aí, olha Agora você é doido Tu costou para a beira da bicha aqui, rapaz Como que Nem que eu te falei Tinha que levar a tabaca tudo para a altura só Não Como é que eu vou levar até essa bicha aqui Essa, esse cana ali, só vem até aqui, olha Aí a queda para dar para a pessoa quer Fica aqui, eu vou levar até aqui para Acho que é o sofá Agora eles, Luiz Luiz Vamos tentar o quê? Bora, 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 bora Vamos puxar ela para cá mais um pouquinho, velho Pera aí, pera aí Aí, ó, aí Vai Tá bom, tá bom? Tá bom, do outro lado ali Mais um pouquinho, mais um pouquinho aqui Vamos ficar certos Eu tenho mil anos, Renato Estou mil anos aí para eu estar ralendo Não Mais um pouquinho Tá por quê, cara? Aterrou a bicha aqui de barro, olha Mas essa terra está cofa O barro está nas beiradas aí Não, cara, mas eu vou descobrir, cara Eu vou descobrir, só Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Puxa mais um pouquinho para você cair, rapaz Vou empurrar aqui, olha Ó, cara Olha, olha Não sei, vai não Vocês são fracos demais, cara Os vamos deixar muito fracos, rapaz Vem pra 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 Vai, vai Essa beirada aqui Essa beirada tem que ir para lá Ó Vai, vai, vai Vou pegar aqui a chave Zé não ia ter ruim de mais aqui Cara, contata os homens desses para ajudar Vem pra onde? Vai, cara, vai Isso aqui, derrou o caramba Vai Isso é fraco Tá até errado isso aqui Isso é muito fraco, cara Não é que os homens desses querem ganhar diário de serviço de R$10,00 De vinte? Do trabalho a vinte, é? É Minha dinheiro é cem reais Quanto é tua tarefa para te ajudar aqui dessa manhã? A minha não é vinte Eu vou falar a verdade, eu rio só por amizade Por amizade Então quando for amanhã Quando for amanhã você vem de novo, viu? É só por amizade É, eu Amanhã você vem de novo, né? Eu, eu Aí, verdade Aí, ó Dinheiro 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 Olha aqui, ó É só rir por amizade quando for amanhã você vem de novo, né? Pô, você, você o que? Você, você o que não é por óleo, pô? Quando for amanhã você vem de novo, aí, berada Eu lembro, eu lembro Tem de dentro de soco, olha Vem só pra amizade, né? Da manhã você vem de novo, viu? Olha, essa berada está sobrando aqui, deixa ir para lá Vamos embora, cara E para lá É, aqui, é só É só Sobrando aqui, lá está faltando Aí, deixa Deixa Olha, é só trouxer um pouquinho para ali e para ali Empurrando no ralho É trouxer, rapaz Tem que, tem que, tem que ir Essa aqui, ó Não, mexe não Olha, só trouxer, pega Vai despar para onde? Para facilitar, vai Facilitar? É só trouxer para lá Vai, 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 vai Trouxer para lá, vai Isso Vai Agora trouxer para cá, vai Da cá, vai Vai mais, mais, mais Tá certo Agora deu certo agora, agora deu bom Deu certo Depois do outro trabalho Para a pessoa que pudesse pisar em cima dessa aqui Para que, para que cobrir isso aqui Cobrir com os paus E vai que, se essa porra fosse quebrar Não cai lá dentro E se quebrar Se se quebrar, se quebrar O chão segura em baixo Ou que nem o seguinte 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 Ou que nem o Colocar arrumadeir É não, ela está se mexendo O que tem que fazer aqui É colar de cimento É colar de cimento É colar de cimento Sei logo não Olha, vou colar ela Está se mexendo, ó Vou colar ela, cara Eu vou, ó Eu vou calçar ela aqui, ó Onde está de jeito Eu vou lhe dar um calcinho aqui Bota É, é Agora Ente, ente, ente Ente, ente o calcinho Pessoa aí Pessoa aí Pessoa aí Pessoa aí Pessoa aí Naquele ladinho Lá, naquele ladinho Olha, naquele ladinho A gente está subindo Aí, bota lá uma calça aí, ó Aqui, ó É o BTV Está aí mangando de tu, ó O que foi, BTV Ah, rapaz O bom É o rapaz Ó Aí Viu? Viu? Pronto E aí, meu lado Eu tenho mil anos, meu lado O que? Pronto, acabou Pronto Não está mais balançando não E a ponta não está balançando Só vê, essa daí Tipo, você que está balançando É, não Rapaz Rapaz, com muito trabalho e sufoco Que ninguém faz nada fácil Termina de botar a tampa Uma raio de lá Para ter mais trabalho Vai, 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 vai Porque a raio de funcionário aqui Só por amizade Só por amizade Aqui nós estamos encerrando o vídeo Temos vídeo mandando alô Para galerazinha Que curte nossos vídeos aí Galera aqui em Carnaval Aqui eu vim daqui do São Luís Aqui o Ninguém mais aqui, ó Tem a galera do São Luís Que assiste nossos vídeos aí Aqui em Carnaval Tem o Serginho Pirambeba Tem o Rony Tem o outro O Eric O Deguinaldo 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 Esse porra aqui, ó O Tibit e o Séli O Tival Si Está lá e todo dia A Rony e seu esposo também assiste A Rony também assiste Ariel também assiste Com a Tua Turma O Ei, a Lieta Lá em Fortaleza Lá em Fortaleza A Rony É que estou na folha, eu quero mandar aqui um alôzão aí para o meu amigo. E cadê o bisouro 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 bisouro? Meu escrito aí, Mauro Cares. Mauro Cares. É. Tem aquela, meu nome daquela dona menina, ela mora na Argentina, aquela dona, dona Ivonete. Ivonete. A dona Ivonete mora lá na Rocinha. Ah, você sabe que é na Argentina. É da Rocinha. É, não. É, mas é da Rocinha. É isso aí, um alô para vocês, é da Rocinha. Olha, eu enxerguei, eu enxerguei. Aí, o Antônio Timóteo. Antônio Timóteo, lá no Morro da Alemã. E o Taroba também. É isso aí, galera. A Nenezinha, a Nenezinha, a Nenezinha. É isso aí. Aí já enxerremos o vídeo aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de mandar um abraço para a minha tia também. Lá na Rocinha. A tia Sé, a tia Alzerina, lá na Rocinha. É nóis mesmo. Olha aqui, olha. Valeu. Olha o Paulino.